Vamos, vamos 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 Amorada, pai do paraíso Peixada, lenda da cegonha Passe a fazer algum sentido Passe a fazer algum sentido Amor, amor, fernar de baranha A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme E tá com gentileza Deita, deita! Deita com a luz acesa Com aquele perfume Que hoje é sobremesa É você A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme E tá com gentileza Quem tá com a luz acesa Com aquele perfume Que hoje é sobremesa É só um pagode, é só um pagode Se você brigar Discutir relação Sobe de pato, mãe Quanto feijão no fogo Quanto feijão no fogo E tá com gentileza A nossa fortaleza A nossa fortaleza A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme E tá com gentileza Quanto feijão no fogo Quanto feijão no fogo Quanto feijão no fogo E tá com gentileza Sobre a linha de Sobre a linha de E tá com gentileza E tá com gentileza Que malha Fome de doer É fome de doer Manoca se perdeu Se decepcionar Muito mais, muito mais, muito mais Quem nos trouxe, nos dá rodar Avisa pros atentos Que dança pra chegar, pra chegar Pra separar os seus Abre o coração forte Abre o coração forte Desenvolvente Nossa obrigacente Agora a paz Todo dia uma criança Corrigente Nasce com poder e perícia capaz Cante, cante, cante Convertido Caminho quente Comente, abraça e mente Pra tomar Viz a porte do leão e na serpente Viz aquele livro Trouxe milené, rumo pra calhar O que ativa aqui, o que ativa Vão beber a França e leite pra dar Diz a pote do leão e da serpente Diz aquele lima, grosso milené Charles Quando a gente sonha encontrar O lugar do fio alçado O que falha Ah, Maraviso Quanta gente sonha encontrar O lugar do fio alçado O que falha Rafael Quanta gente sonha encontrar O lugar do fio alçado O que falha Meu filho, meu bebê, Jorge Quanta gente sonha encontrar O lugar do fio alçado O que falha O que falha Quanta gente sonha encontrar O lugar do fio alçado De onde eu venho todo mundo sabe como é De onde eu moro todo mundo me conhece Se que é preciso tá me rendo muito afeto Pois essa tua felicidade permanece De onde eu venho todo mundo sabe como é Em homenagem ao meu compário Jairon Soares Meu sangue, vambora! Só quem já sofreu, vambora! Quem é de lá? Salve o povo do que eu já passei Salve, Tiago Soares, o poeta do Cachambio Vambora! Quem é de lá? Nasce os baixos conforme as leis As leis de lá? Quem é 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 de lá? Pois aqui o pai Amor! Me ensinou Quem mora lá sabe como é Tá ligado no meu proceder Sou de minha mãe de acordo com a manhã Para o que o meu parou A vida ensinou, eu sei Vivendo, aprendi, amando Morrendo de amor, sonhei Com a volta que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu prato molhou o mar Perdido de amor, jurei De novo te encontrei Mas para eu te encontrei A namorada Desviu minha voz vencer Não disse nada, nada não Quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor Salve Arlindo Cruz, Salve Arlindo Cruz O desejo falou O desejo falou Disse assim É o fim da tristeza Muito bom, muito bom, muito bom Não é, primo? Não tem fim O entender nunca mais É a felicidade de mim O desejo falou É o fim da tristeza Bom demais O amor tem a gente mais É o fim da tristeza É o fim da tristeza Vão defender a família Vambora, vambora Pra te conquistar, eu tenho que ser incrível Pra te namorar Que eu não fui, não apareço com você Saudade do meu gordinho, saudade do meu gordinho Vambora Fiz um poema e cortei nas flores que eu te dei Da inocência de quem acredita no amor Vambora Todas as noções deram com você Me bateram de amor e carinho Ficavam todos e amados, nada você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu, quando eu coloquei Todas as noções deram com você Iê, 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 iê Para o novo amor Para o novo amor Quando eu coloquei Quando eu coloquei Quando eu Iê, 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 iê Para o novo amor Por favor Por favor Não me olhe assim Não me olhe assim Não me olhe assim Almeve só para mim Aliás, aliás, aliás O que é isso? 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 A anancholia. O que? O que é isso? 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 os que é isso? Os que você tem que comprar e o que o você que a Gadda Tem trazido vários eventos lindo pra mim Eu moro perto, amanhã tô de prontão Mas não tô nem aí Eu curti É isso aí, gente É isso Passava na feira, mulher Esse é o som do tambor Quando eu fiz essa música Nem a minha mãe gostava dela O dia só com a gente, né, cumpadre? Saí pra curtir, saí pra curtir Mamãe, a história estava errada Vambora! E papai do serbão Saí pra curtir Saí pra curtir No meu canto de pão Junto com os meus irmãos Já tô a bagulão Eu queria ouvir, eu queria ouvir Meu respeito, meu bumbado Tamo junto Saudade, valeu? Vai me dar um abraço hoje? Ai, ai, ai Amor, realidade Ele é essa viagem Me abandonou, hein? Tô todo saudade, hein? Virando uma hora, sabendo enxergar Quero ouvir meu povo Meu povo, meu povo Meu povo Sem mentira, sem danone Reações naturais É o povo, filho Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração Fecha comigo, me faça o favor Sente a energia do nosso calor Ninguém compra isso Miguel, quero uma bem grande Uma bem grande, filho Eu que mandei fazer E a nossa oração Bagote Bagote O céu, de repente, anodeou O vento aditou As ondas do mar Bagote E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra aguardar Só Deus sabe quando se lavutou Quero a ajuda de vocês Oh, 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 oh Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Embaixo de Deus só ficou Jesus Do jeito que a gente aprendeu Manda girar de novo Ninguém suportou Só você ficou Minha banda brumou Quando o vento parou Minha água baixou Eu tirei certeza do seu Manda girar de novo Manda girar de novo Ninguém suportou Só você ficou Minha banda brumou Enquanto o vento parou Minha água baixou Eu queria muito alto, muito alto Morro dos prazeres E você se derrubou Quando eu sair de Marana Eu vou te levar Você dói, você dói Eu só vou deitar Quando eu tô tão na viola Ah, meu amor, meu amor, swing Amor me derrubou Se a gente eu sou Tirando essas ondas que eu vou Que não lembro de voltar Você sabe bem que a dor só vai chegar Eu quero a mamonete Não consigo segurar O chapa pega aquele ventiço Quando ele pega o ingresso Só sai com a rapa Amor, eu vou pegar o ingresso Eu vou pegar o ingresso E eu vou pra nágua Aí o mochito me escapa Amor, eu não sei como evitar Subaculina Alguém é de Santa Tereza Que os dias eu vou clarear Morro dos prazeres Alguém é de Santa Tereza Alguém é de Santa Tereza Quando eu sair de Marana Eu vou te levar Você dói, você dói Alguém é de Santa Tereza E eu vou pra nágua Alguém é de Santa Tereza Não brinque Com o pézinho Alguém é de Santa Tereza Carmelinho Cabelinho 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 Alguém é de Santa Tereza Alguém é de Santa Tereza É que eu fui no pagoa Acabou, a comida acabou A bebida acabou Acabou, a canja sobrou Sobrou pra mim Ele sobrou pra mim O que é que eu fui no papai, acabou comigo, o bebido acabou, o que já sobrou, sobrou pra mim O que é que sobrou? Vamos atrás um pouquinho, desilusão Me desce, ó, flor, me enganei Redondamente, pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei, rapaziada Alegria partiu, foi embora Eu não sei viver, sem que eu não Rapidinho que eu vou ganhar um beijo especial aqui agora Um beijo especial, um beijo especial Ganhou um boné, hein, mulher Alguém pega outro boné lá pra mim Que esse é dele, esse ficou bonito nele Meu amor é demais Machica tudo azul Minha estrela da paz Me brinca, por favor, que eu não posso viver Lange do seu amor Eu não posso viver Meu amor é demais Meu amor Meu amor Meu amor Machica Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul Me brinca, por favor Lange do seu amor Lange do seu amor Não posso viver Vai lá no cacique samba, no pico de barra vem cá Não deixe essa onda quebrar, meu barco já vai navegar Vai dar uma partida É, vem cá, um dia secou como dá Tô preparando um jantar, tentando sobre minhas a manjar Tem venta, não pode cortar, feijão sem penteiro É, pois é, tô procurando o José Alto Que pode me dar um qualquer, busquei na Bahia o manchete Te olhou no acarajé, tenho a preta, que preta maneira Te olhou, beijo bobeira, depois da rasteira Que a preta me deu E aí... Amém. 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 Cabelo do 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 cab Deixa isso, deixa isso Deixa isso pro tubar gueném É a boca do mar que ninguém nem zoe Zoe, filho, eu Toca aí, marimba, e Toca aí, toca aí, marimba, e Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Vambora! Canta, 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 minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta Que a vida vai melhorar 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 Já tinha esse samba de Martins da Vila O parceiro ali, ó, de camisa azul Deu um sorriso Ele deve tá pensando É disso aí que eu gosto É disso aí que eu gosto É disso que eu gosto Vou tocar mais uma pra você Pode, meu parceiro? Posso? É disso aí que eu gosto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar É disso aí que eu gosto É disso aí que eu gosto É disso aí que eu gosto Todo mundo sabe que o Charles é meu camisa 10 Hoje ele tá passando muito mal Cheio de febre Mas mesmo assim veio pra cá Cumpriu o papel dele Um grande músico Um cara Tenho meu respeito Valeu, meu compadre Vai melhorar Eu preciso de você amanhã Tá bom? Mas chegou Mas chegou Chegou Canavão Ela não Mas chegou Chorei, chorei, chorei Não pensei, não pensei Não pensei que me tinha Mas chegou Mas chegou Chegou Canavão Ela não Ela até eu disse louco Chorei, chorei, chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Não pensei Eu pensei que me tinha Mas chegou Eu pensei que me tinha Mas chegou Eu pensei que me tinha Mas chegou Oh, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Que peixe é esse meu filho Eu só quero é você Eu saudade Minha E o senhorzinho patrônico A menina é de couro quente De guardar com ela E quando está nessa cadeira Tinha nas casas de cascara Tinha nas casas de cascara Tinha nas casas de condomínio Acaba de puxar Tinha nas casas de vacuna Estás... Que esse é esse teu fio Chora, não vou ligar Eu não vou ligar Chegou a hora Mas me... Vambora! Pode chorar, pode chorar Mas chora, chora Não vou ligar Eu não vou ligar Chegou a hora Mas me embarcar Pode chorar, pode chorar Mas é... E, erê, erê E, erê, erê E, erê, erê O teu sofreio, o teu penal Você pagou com traição Mas tem que ver Você pagou contra isso E ações naturais, olha lá Calma aí Tem algum flamenguista aí? Tem algum tricolor aí, gente? Algum tricolor aí, na moral? Gente, eu vou sortear uma blusa aqui Na verdade, eu vou dar uma blusa Da minha loja Eu agora tenho uma loja E ela tá por aí, ó Tá onde a loja aqui? Tá lá na frente Eu não comecei essa loja pra ganhar dinheiro Eu comecei Porque eu não encontrava a blusa do meu tamanho Então eu tive que fazer uma loja só pra mim Aí deu tanto certo que eu tô vendendo Então eu vou sortear uma blusa Na verdade, eu já sei até pra quem que eu vou dar essa blusa É uma blusa da minha loja, Bragança, vem cá Você agora é meu modelo Segura aqui Dá uma rodada aí pra gente ver você andar Vai pra galera Vai pra galera, seu boneco Só andar, Bragança Vai pra galera, seu boneco Shake Ele não quer... Um fez, o outro tem que fazer Vai pra galera, seu boneco Essa é uma das nossas blusas Com uma das mensagens que eu sempre tento passar pras pessoas Que, cara, pouco dinheiro como nada, né? Eu aprendi com shake que um real é dinheiro Mil reais começa com um real Entenderam? Agora eu queria ouvir o grito do flamenguista É, não é a maior não, hein? Tem algum vascaíno aí? Tá dividido Vai Vamos lá, seu Eu teria Se faltasse Vocês querem que eu toque o hino do Vasco? Vai Sul imensa Vascaíno Norte e Sul Vai Temos uma vascaíno de verdade ali Agora Do atletismo Do remo Do futebol É, até aqui não tá ruim, não Botafogo, Botafogo Desde 1900 E cada jogo Botafogo É isso que tu és E as de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tem também Tu és o glorioso Não pode perder Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Há pedidos, hein? Dale, dale, dale Oh Dale, dale, dale Oh Dale, dale, dale Oh Peraí, 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 peraí Domingo Te dá De,ore, peraí, peraí Domingo Rapaziada que quiser comprar uma blusa Da minha marca, tá aí a lojinha, lá na frente Porque meu time E o nome deles são vocês que vão dizer Porque meu time E o nome deles são vocês Domingo Vou torcer contigo e sou fã Vou levar por que esse maneira Valeu rapaziada, muito obrigado Obrigado pelo carinho Não quero cadeira, não tem nada Porque meu time Porque meu time Oh 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, explode, explode! Coração. Fica maior. Reliento. 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 Si sua pacífica é pense'dim. Oh, explode, explode! Coração. Vou invadir o Nordeste, sou cabra Bate no pé do indício Vou rolar xaxé, filho do xanxé Vem pra estação primeiro Vou invadir o Nordeste, vou invadir o Nordeste Sou cabra, bate no pé do indício Vou rolar xaxé Vem pra estação primeira Eu vou tomar um porre de felicidade Eu vou tomar um porre de felicidade Ih, que tititi é esse? O amor está no ar, hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Que maravilha Que maravilha O amor está no ar, hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Que maravilha O amor está no ar, hoje o amor está no ar Valeu rapaziada Valeu rapaziada Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo Diga espelho meu Diga espelho meu Diga espelho meu Obrigado por me ouvir na casa de vocês Muito obrigado por tudo Deus abençoe Até a próxima vez Muito obrigado Diga espelho meu Diga espelho meu Diga espelho meu Só abençoe Só abençoe Só abençoe Vai Ui Vamoslica Diga espelho-nambku Amor 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal